Oi gente, eu sou a Carol e esse é meu canal Quero Ser Parteira. Mais um vídeo aqui fazendo uma revisão aqui usando os resumos que eu fiz durante o ano. Então vamos ver agora esse resumo aqui sobre a sífilis congênita. Então a realização do teste para sífilis, que é o VDRL ou o RPR, deve ocorrer no início do terceiro trimestre também, além de ser feito já na primeira consulta, através do teste rápido, com 28 a 30 semanas, porque permite o tratamento materno até 30 dias antes do parto, intervalo mínimo necessário para que o RN seja considerado tratado intraútero. Então, se o tratamento ocorreu mais de 30 dias, então mais próximo do parto, o RN não é considerado tratado, o risco de acometimento fetal varia de 70% a 100%, dependendo da fase da infecção e do trimestre de gestação, e é considerado de sífilis recente os casos diagnosticados até o segundo ano de vida e sífilis tardia após o segundo ano de vida. Então aqui também tem falando sobre a anemia megaloblástica. Já estou aqui com dificuldade por conta da luz, que já está ficando de noite. É causada por um defeito na síntese de DNA que afeta as células e também porque esse resumo está de lápis. Então fica mais difícil de conseguir ver. Então, a anemia megaloblástica é causada por um defeito na síntese de DNA que afeta as células de renovação rápida, as quais se incluem os precursores hematológicos e as células de epitélio gastrointestinais. Ocorre um desequilíbrio entre o crescimento e a divisão celular. Enquanto o desenvolvimento citoplasmático é normal, a divisão celular é lenta, levando à desproporção entre o tamanho do núcleo e do citoplasma. Ocorre uma dissociação núcleo citoplasmática, causando a eritropoese ineficaz, que é a destruição eritrocitária já no meio intramedular. As causas mais comuns dessa anemia são as deficiências de folato e de vitamina B12 ou de cobalamina. Em geral, as manifestações clínicas ocorrem antes do terceiro trimestre, o feto é raramente afetado e em gestantes com anemia ferro-priva com ausência de microcitose, deve-se suspeitar de anemia megaloblástica associada, é tratada com o ácido fólico. Então, nesse vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar aqui com mais vídeos, com muitos resumos e até a próxima!